Ah, você era o desertivo, Jota? Não, não era, mas eu achei a arma dele, só que eu não achei o corpo. Eu era. Ah, tá. Eu achei a arma, eu achei, quer dizer, eu criei uma arma, né, no caso. Ó, tem um Sierra Way aqui. Eu tô mandando mensagem com o nosso site, rapidão. Ih, a última vez que ele fez isso, você já sabe. Tá com a arma do amor. Vai ser o bodão de novo. É, e detalhe, foi o bodão duas vezes com roupa vermelha. De murder. Como é que abre aqui a passagem da lareira, marginal? Aquela vez que você me matou, você passou por aqui, tere. Tem que ir por trás dela. Só apertar. Mas é, eu tô apertando o E aqui, não vai, tere. Não, tem que entrar por trás dela. Mas ele passou aqui por dentro, tere. Ah, lareira, dá pra passar na lareira. É, eu acho que o negócio foi nessa aqui. É, mas tem que passar por um lado, abre por dentro. Ah, tá, entendi. É. Ah, eu acho que já tava aberto na hora, tá. Lembrando, tem dois micos. Eu acho um item. Oh, uniforme azul, uniforme azul. Uniforme. Ih, morreu. É mesmo? É mesmo, é mesmo, é mesmo, é mesmo. A arma tá aqui, eu não consegui pegar, eu vou morrer. Onde? Aqui em cima, aqui em cima, em cima da escadaria principal. Eram sótão? A arma tá aqui, eu não consegui pegar. Essa foi muito rápido. Ô, droga. Deixa eu aproveitar pra mim já, mano, já volta aí. Que coisa que vocês falaram que é? Não. Ele tá aqui ainda! Eu vou procurar ele. Olha você com arma! Marginal, vai tomar no teu cu, Marginal. Por que você é assim, Marginal? Não, não, pera aí. Não sou eu, sou certo. Eu acabei de chamar a mãe. Me dá a chance de pegar. Ah! Eu tô falando que eu não sou eu. Acabei de ver o assassinato na minha frente aqui, velho. Ah, vou procurar item. Arrombado vai ficar camperando ali, né? Foda-se. Não acho, hein? Ah! Ah! Ah, Flávio. Eu tenho um plano. Ah, eu perdi! Meu plano é esse! Atraí ele! E aí eu vou aqui! Fecha a porta! Fecha a porta! Ah! Aqui! Aqui! Lima, Marginal! Caralho! 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 Eu jurava que era o Marginal, mano. Deixa o cara entrar na sala, Baleo. Eu jurava que era o Marginal, velho. Não foi a chance, velho, de eu entrar no quarto e o novo tá segurando a faca dentro do armário. O melhor. O cara não pode vencer no armário que morre, mano. Eu tinha acabado de entrar ali. Mano, muito bom, velho. Muito bom. Vai ser todo mundo do túnel, velho. Todo mundo do túnel, velho. Vai ser uma chacina generalizada ali, velho. Mas eu tô, né, aqui, velho. Golfe, golfe. Você morreu, Oscar. Você morreu, Oscar. Cuidado. Victor, golfe. Eu sou o Victor. Oscar. Esse erro. As minhas portas estão na minha cara, tá ligado? Muito ilícito, velho. Fica bonito. Fica bonito. Viga, amigo. Tem um lugar que fica brilhando, mas não tem um item, velho. É, fica só assim, velho. Se morreu o Tango, co-ordinada. Vem cá, ô Bodão. A gente podia mudar de mapa depois dessa, hein. Golfe. Você é o Tango? Não, vou te mostrar um negócio. Vem cá. Hein, ô Marginal, não tem mais mapa novo? Tem, acho que tem mais um. Morreu o Tango sem nada, tá? Você tá vendo aquele espelho ali? Aham. Caraca. Ô, mas eu tava. Quilo? Ó o Sol7. O Sol7 fala comigo. Não, não, não. O Sol7 tá vivo, Sol7 tá vivo. Mas era o Quilo verde, Sol7? O cara é esse aqui que tá de castigo aqui no cantinho. Sol7, era o Quilo verde? Ai, ai, ai. O Sol7 é o meio da sala aí. Caralho, o que que tá rolando aí? Mas era o Verdes ou o Sol7? Não sei qual cor, caralho. Imaginão, o que que você tá fazendo aí, Imaginão? Caramba, como é que você não sabe o que que tá acontecendo? A gente tá atrasando, dá licença. Ah, tá. Ah, fodeu. Ah, pegaram a gente. Ah, a gente morreu, caralho. Não peguei? Não peguei? Eu não peguei. Gente, não é o Golfe. Podia ter me matado. É o Sierra. Gente, morreu. Aqui, ó. Aqui, 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 ó. Tô vendo? É o Sierra. O Sierra, rô. Tá batendo na faca, na livraria. É o Sierra, é o Sierra. Biblioteca. Ele tá... Aqui, ó, tá vindo. Não, não entra aí, não. Volta, volta, Oscar. Branco. Careca, é. O Oscar. Não, o Oscar é careca. Careca, sou eu mesmo. Ele tava ali. E a arma tá por ali. É o Sierra. Ele matou alguns. Eu vou ver se eu vejo a arma. Tá aqui. Meu Deus, só ouvi o corpo caindo. Só sobrou eu nessa desgraça? Ah, que beleza. Sou set gamer. Isso é um problema grave. Tem que ter muita gente, Cor. Vamos ver. Quem que é o arrombado, inclusive? Fala comigo, seu murder de bosta. Ah, aqui, ó. Achei o item pra minha arma. Agora já era. Só preciso conseguir pegar ele. Aqui. Pronto. Só vem agora. Ai, não vem não. Cadê? Filho da puta. Eu falei que eu tinha que pegar arma pra tirar ele de lá. Ah, senão ele ia ficar lá na arma. Eu sou siena ou roda na random aqui na random não. Quer trocar de mapa? Quer trocar de mapa? Quer trocar de mapa? Em cima do jeito. Vamos, vamos, vamos. Ah, será esse aí? Não, morreu. Esse mapa aqui gera bem menos itens, velho. Mano, a gente... Eita, igreja? Porque aí a gente vai lançar mais um murder e vai ter que pegar ele. Igreja é o melhor mapa da história do murder. E aí, igreja, velho? Vamos pra igreja? Vamos. Sabia que ele tava... O Jap entrou? Entrou, entrou. Olha, eu sou um random qualquer um caô. Põe aqui rapidão pra terminar de comer, tá? Tô no cemitério. Se alguém quiser já me matar, fica à vontade. Terminando de comer. Nossa, eu morrer ao golfe, hein, mano? Tô indo, tô chegando. E aí, Delta! Caralho? Caralho, é já? Delta, Delta, né, droga? Delta, Fox, trate bravo. Alguém viu onde ele morreu? Não. Provavelmente aqui dentro da casa, ó. Tem alguém dentro da casa. Tá. Já vi, já vi. Não, não vi. Eu não vi. Não vi. Tá bom. Golfe! Opa! Não. Sou eu, sou eu. Relaxa, caralho. Eu não fui. Ué, ai. Ué, você não encontrou ninguém vindo daí, não, golfe? Não, ninguém. É que eu não vi a cor que eu vi. Mas eu acho que você é bem suspeito. Não, não sou, caralho. Opa! É o golfe. Como sou eu, cara? É o golfe rosa claro. Eu acho que ele passou. Sim, então. É o claro. Tem o rosa escuro. Quem que é? Nossa, mas são os rosas muito próximos. É o rosa choque e um rosa normal. Sim. Mas só tem nós três vivos já? Eu tô vivo aí também. Tô bravo. Tá bravo, né, bonão? Tô bravo. Tá bravo, né? Tá bravo, né, bonão? Você morreu, bonão. Você morreu, bonão. Esse golfe tá perseguido, né? Esse trovão. Achei até que era 500k de sparks. Microfone ativado. E se eu vou ficar aqui? É o Sossete. Sou eu. Ah, tá. Aqui, ó. Esse golfe aqui, ó. Esse golfe aqui, ó. Que tá indo lá matar o Sossete. É, vou matar ele lá. Vou matar ele. Eu sou o golfe. Já falei. Eu troubi que você lá embaixo. Como é que sou eu, velho? Não é. É você. Fica longe de mim, Fogstrot. Fica longe de mim, Fogstrot. Não, mas esse é você? É o Fogstrot, mano. Ah, não. Esse é o... Não, calma. Esse não é o golfe que eu tô achando que é. É o outro golfe. Ah, então é. Continua sendo marginal. É isso. Sabia. Agora eu tenho certeza que é o marginal. É o marginal. Certeza. Certeza que é o marginal. É o marginal. Não é o Stoller, mano. Aqui, ó. É esse golfe. É esse rosa aqui mesmo, ó. Então, merda. É onde? Aqui, ó. Vou morrer. No túnel. É o golfe rosa. Vem, Marstolen. No túnel. No túnel. Na casa. Na casa. Batei esse merda. Boa. Falei que é esse golfe, mano. Caralho, como é que o jogo me faz dois golfe com rosa muito tão igual assim? Eu não era golfe. Eu troquei. Era ele, mano. Ah, mas de qualquer forma tinha dois golfe. É, velho. Eu não consegui matar ninguém. Tá todo mundo... Tá muito escuro lá embaixo, velho. Caralho, como é que você consegue? Você é tão cínico, Marginal. Meu Deus. Você sai depois de ter me matado. Marginal é um lixo, velho. Marginal é um lixo, velho. Você viu alguém lá embaixo? Não, não vi ninguém. Fica na puta, velho. Arrombado. Mano, por que é que o chão tá sem textura, velho? Ué, já começou outra? Eu tô expectando de novo, por quê? É que você colocou o Away aí. Ele te joga no Away. Caralho, meu chão tá bugado, gente. Ah, eu achei um item. Tomei dano, mas sempre ia arrombar. Ah, não, não é esse não. Alguém acabou de morrer. Quem? Não sei quem me matou. Alguém morreu. Eu escutei alguém caindo. Ah, não. Se caiu pode ser de queda também. Não, não. Mas ninguém caiu. Caralho, só sei o item. Ninguém caiu, mano. Eu sei a questão. Como é que você pode garantir que ninguém caiu, mas garante que alguém morreu. Exatamente, como é que você achava? Quando um burro tem uma facada na parede, dá o mesmo barulho. Eu garanto. Eu garanto isso. Ué, eu não caí. Alguém caiu? Só falar, alguém caiu. Também não. Não, também não. Ah, volta. Baixa o item. Ninguém caiu. Vai acha que tá vivo? Caraca, mano. O Japa tá morto, mano. O Japa já morreu? É, não responde. Olha o murder, ele morreu. Caralho, marginal. Por que eu tô suspeitando de você? Que ódio, mano. Eu acho. Não, não. Não, não. Porra, velho. Olha o que você fala. O November tá morto no esgoto. November verde. Você vê o November verde andando e é o murder. Victor, Victor. É o Victor, é o Victor. É o Victor. Filho da puta. Ih, rapaz. É o Victor azul mesmo. Eu acabei de ver ele, velho. Tá passando na igreja ali, ó. Mas não é o lixo, né, velho. Ele me procurando. Mas não é o lixo, né, velho. Que lixo, esse Victor azul, velho. É você, seu set? Eu tô ruim. Eu tô explicando tudo. Caraca, fica em cima do negócio. Como é que vem aí? Na moral, Bodão. Como burro você é? Quê? Que lindo. Oh, sério. Você realmente estuda física? Não é possível. Tá zoando, né, Marcos? Fica discutindo com o Bodão. Era o Bodão. Mas eu tava explicando o lixo. Eu falei... Eu não lembrava. Eu só fui lembrar depois. Eu fiquei embaixo assistindo. Eu fiquei embaixo assistindo. Eu tô querendo a minha morte, mano. Eu achei que o Bodão tava só me entregando pro Murder, tipo... Essa foi ruim, Rob. Porque ele pulou atrás da cabeça ali do... Do Sierra. Você morreu, Charlie? Você deve ter um item em cima... Atrás dele, ele não viu. Não, o Charlie é mais nova. Deixa eu mostrar na pele do foco. Não, não, não. Mano, a água de vocês tá bugada também aqui no esgoto? Tá cheio de sereia. Vem cá, vem cá. Ah, tá. Porque a minha tá bugadaça. Deixa eu te mostrar isso aqui. Você mostra o seu? Você mostra o seu? Se eu te mostrar isso aqui, ó. Ah, eu não tenho nada. Eu posso rolar e não acontece nada. Não tem. Juro que você tá rolando. Aham. Então tá bom. Você está livre pra ir. O Jeff não vai jogar, não? Charlie. Tá mutado. Vem. É verdade, né? Fazer o tempo bom. Opa, imagina, o Tango morto. Você vê o Tango. Tango verde. Tango verde. Você vê o Tango verde andando. Aí, Yankee azul também morreu, hein? Yankee azul também morreu. Yankee azul e Tango verde. Yankee azul? Pô, os caras estão matando os AFK tudo. Tá. Hotel azul tá ali. Quem que é o Hotel Azul? Foi eu, sou eu. Ah, você tá dando a escala. Ah, você tá no labirinto? Eu tô no labirinto. Eu tava no labirinto. Quer dizer, eu tô entrando no labirinto agora. Eu saí, eu saí. Ah, eu achei que tá entrando no labirinto agora. Sim, sou eu. Tô na igreja agora, junto com o Charlie. Tá. Quem é você, Marginal? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Juliette Verde, você é isso? Exatamente. Eu não tô nem aí que você tá desconfiando de mim, porque você tá sempre desconfiando de mim, Marginal. Então, não é novidade. Mas nem tu pegar, irmão. Isso aí é o famoso vitimismo pós-murder, hein? Exato. Pós-murder. Se eu fosse o murder. Se eu tivesse sido o murder na próxima, na anterior. Opa, opa, aí a regra... Tá valendo a regra? Tá valendo a regra de quê? Que regra? O japonês? Tá valendo a regra, japonês? Que regra? A regra que você fala que você nunca é o murder? Você acabou de falar. Não, eu falei. Se eu tivesse sido o murder na última, esse seria o vitimismo pós-murder. Esse é japonês. Ué? Foi isso que eu falei. Você tá querendo botar palavras na minha boca, Marginal. Não confia no Juliette, velho. Dois itens. Dois itens. Agora um item. Um item e eu pego a arma. Tá, vou andar com você. Mais um item só. Faz uma coisa de útil, só. Ele deve estar encucado em algum lugar, mano. Ele deve estar encucado em algum lugar. Eu tô de olho no Juliette. Juliette, Juliette. Caralho. É o Juliette, eu errei. Eu errei. Eu errei. Eu queria arremessar a faca. Ele não arremessou. Ele puxou a faca. Caralho, Marginal. Pegou o Hayashi muito bem, velho. Boa! Boa! Pegou o Hayashi muito bem. Eu queria arremessar a faca na árvore, mano. Ele puxou a faca na mão. Cara, eu morri. O Hayashi me matou. Não deu tempo de eu falar. Eu andei quando nasci. Morri por isso. Hum, agora eu tô comido. Tô bem. Que delícia. Não, eu ainda te dei. Naquele começo eu te dei uma facada e você não morreu ainda, seu 7. Foi muito bizarro. Eu tive que dar duas facadas. É mesmo? Mano, eu virei pro lado e morri. Beware of the dog. Esse dog mata ou não? Ah, eu não quero falar nada não, mas eu sei que o Murder é o cara azul. É o azul. Eu não vi o nome dele. Como é que é o Hayashi? Você viu a faca? Sabe por que eu sei? Eu acho que é o Hayashi. Eu tava mutado agradecendo o Sport aqui. Ele passou por mim. Ele passou por mim. Deixa eu voltar. Sem olhar pra trás. Sem olhar pra trás. Então você tá achando que eu sou o Murder duas vezes em seguida, é isso? Não, é o azul. Eu não sei quem quer o nome. Ah, comida chinesa. Eu acho que era o uísque. Bom, eu sou o azul. Caramba. Aqui, o Romeo. Calma que sou eu. Correu, se erra. Fique em paz. 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 Sou eu. Fique na paz. Não é confiável. Vou subir aqui, tá? Tem dois aqui. Ai meu Deus, Romeo. Se erra. Tem dois se erra. Tem aqui, tem aqui. Tem aqui. Tem aqui. Tem aqui? Não tem. Ah, não tem. Nossa. Imagina, é muito calvo, né, gente? Acabou, cara. Você morreu, Quebec, hein? Quebec rosa. Quebeczão. Lá no gigotro. Ah, não consigo subir aqui. Ah, socorro. Quebeczão aqui. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Olha como é mais fácil achar item nesse mapa. É bem mais fácil. Aqui sabe onde tá, né? Não, mas espalda mais mesmo, velho. Espalda mais. Faço, espalda mais. Espalda mais rápido. Sim, com certeza. A gente tem que baixar o Mukus lá, velho. Pra botar item nos mapas, velho. É muito bom, velho, aquele programa. Você pode jogar Murdered em qualquer mapa. Aí ele bota mais item, é isso? Qual que é o problema que você falou? Mukus. É o nome. Aí você baixa, seleciona, bota o mapa dentro dele, aí abre. E você fica, tipo, numa página de editor, assim. Você vai selecionando que item você quer. Com três, tô com três. Quebeczão, o que é o Quebec rosa? Eu tava tentando aprender a gemórdia, eu lembro, mas não lembrava. Aqui, 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 que se erra, se erra. Que se erra? O se erra tá morto, o se erra tá morto. Era, mas derrubou o corpo e aí mudou de novo o corpo. Não, é o se erra aqui, mano. Não, sim, o se erra morreu. Aí roubaram o corpo de se erra. Teoricamente. Teoricamente isso aí, mano. Ah, eu vi o verdinho indo pro labirinto. Eu tô indo atrás dele pra ver se eu morro, mas... Ele tava aí com o verdinho indo pro labirinto. Mano, tem um se erra morto ali, mano. É verde, o se erra que morreu? Não sei, é, amarelo. Olha o se erra aqui! Que, não sou eu! Não sou eu! Não sou eu, tô falando, eu vi ele morto lá. Tem o se erra amarelo, portanto. Eu vi ele morto lá, caralho. Já tô muito confuso, já. Caralho, essa aqui eu não tenho ideia. Eu sei mais, exato. Me confundiu demais esses problemas todos. Alguém tem itens aí? Muitos itens? Eu tô com os erros. Eu tô com os erros. Tô com três. Pra mim, falta um. Imagina, tá vivo? Eu tô morto. Eu tô vivo, mas o Heitor... Ah, o Heitor, teoricamente, tá morto. Me... Eu tô pensando... Quem é o Romeu? Do lado da igreja, eu sou o se erra. Tem o Charlie aqui, mano. Quem é esse Romeu aqui? Não, pera, o Charlie tá do seu lado. Romeu! Tá, mano. Meu Deus. Romeu, é o Romeu. Tá onde? Ele não me responde, é ele. Meu Deus. É o Bodão, ou é o Heitor? Não sou eu, eu tô com a arma aqui, ó. É o Heitor. Não sou eu, eu tô com a arma aqui, ó. Não sou eu, eu tô com o outro nome. Não, o Heitor é o Romeu. Tá bem, Heitor. Você tem certeza que o Heitor... O que é o Romeu? Você é o Romeu, marginal. Não, eu sou o Romeu, eu sou o Kedek e o Rossi. Não, o Romeu é o Bodão. Eu tô precisando de um item só. Meu Deus. Já apareceu, você morreu? Ainda sou o Sierra, mano. Alguém tá pegando um item. Ainda sou o Sierra, disse ele. Sierra! É o Sierra, é claro que é o Estônia. Eu não sou o Sierra, mano. Eu não sou o Sierra. Vou jogar o Sierra. Não, tá, vai. Eu sou o Sierra. O chão é de lixo. Vou te dar patata. O Stoney dá muito mole, né, velho? Eu não sei como é que vocês estavam confusos pra caralho ainda. O Stoney tinha dado mole várias vezes. Eu dei mole pra caralho, mano. Eu dei muito mole pra vocês. Ninguém percebeu, ninguém percebeu, mano. Meu Deus. Eu gritei Sierra altão. Aí o cara para no frente, todo mundo. Não sou eu, não. Tem um Sierra amor. Eu perguntei só em Sierras. Não, mas o do Sierra, era pra realmente falar, ó, tem um Sierra morto ali, mano. Não sou eu. Ô, mãe, alguém tá espalhando reputação negativa minha aqui, mano? Sempre quando eu morro, os caras falam, acho que é o Heitor. Caralho, eu morri, velho! A galera não fez isso aí. Mas, Heitor, isso aí não me é morto. Eu tô tão feio. É verdade, é verdade. Você é mais bem inteiro que eu, velho. Você é bem bem. Você é bem espalha a sua reputação, né, Heitor? Não, vem, mas não, não, não. Mentira, é o Matera que tá espalhando minha reputação aqui, velho. O Matera não joga mais comigo. Correu o Índia Verde. Caralho, isso aqui é uma mão? Meu Deus, é um gato dentro do micro-ondas, velho. Ah, é, tem um verde. É o verde, é o Índia Verde. Índia Verde. Eu botei na frente do Marginal, né? Era só a série de idiota. É, o Brown Jones. Bum. Quando eu puxei a faca, eu vi que tinha mais de um. Quando eu puxei a faca, eu vi que tinha mais de um. Eu falei, ah, não. Marginal, já foi o quê? Muitas partidas. E eu não sou o Murderer, Marginal. Você já foi o Murderer. Não chora, não. Ah, mas eu continuo não sendo. Não, eu acho que ele é agora, mano. O japonês, na moral. Não, ele quer manter essa regra viva. Não, eu acho que é ele. Eu acho que é ele agora. Ele quer manter a regra dele viva. Não é ele, não é ele. É ele, mano. Eu tô falando. Ai, meu Deus. A regra sempre valeu. Se você morrer é quem? Não, eu tenho medo, eu tenho medo. Nossa, eu tenho mais caras mentes dessa banheira. Eu nunca tinha visto isso. Sai daqui, sai daqui. Não fica perto de mim, não. Vou morrer. É o Mico Verde. É o Whisky Rosu. Não sei de nada. Eu só chutei nomes. Quem que é o Whisky Azul? É o Heitor. Eu sou o Whisky Azul. Eu sou o Whisky Azul. Vem cá, vem cá. É o Heitor. É o Heitor, sei não. Eu? Mano, eu só peguei o Heitor nessa frente aquela hora, véi. Nossa, esse eu dele foi muito tipo, eu? 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 Foi como o Badão Elbe. Amei o Heitor. Eu entendo menos esse eu aí que você falou. É. Eu não achei um item ainda. Tem nada de mais fácil aqui. Tem um item. Tem, tem, tem. Dá pra pegar bastante, véi. Quando você vai na parte da casa lá, tem aquele quartinho da esquerda, vai pegar muito fácil. Olha essa manta. Seu 7 acabou de morrer. Foi o seu 7 que morreu agora? Teoricamente. Caralho, o seu 7 é desses que beita também? Ah, o seu 7 é meio mula. Então você nunca sabe direito o que ele quer fazer. Nossa. É verdade. Então é meio... É meio difícil de saber. Eu sei que eu não devia falar, mas vai tomar no teu cu, vai, Rast. Olha lá, tá vendo? Ele tá querendo deitar agora. Isso significa que ele tá vivo. Tu morreu a X-ray rosa. Que ilícito, mano. Qual é o seu nick, Hayashi? Eu sou o Whisky Azul. Eu sei que você é o Whisky Azul. Eu sou o Mico Verde. E aí, mano? Onde você tá agora, neste exato momento? Eu tô com você? Você não tá aqui comigo? Eu não. Ué, você não é o cara da arma que é aqui do meu lado? Ah, não. Eu sou eu, sim. Ah, ué. Tô do seu lado o tempo todo, mano. Caralho. Mas cadê o que tá faltando? Não sei. Eu tô aqui na frente da igreja. Você é o Mico Verde? Ah, eu tava desconfiando do Mico Verde desde o começo, sabia? Mas não sou eu, não. Não é você, não? Tô, baixinho item. Quantos itens você já tem? Ah, pegaram. Falta três pra mim. Falta três. E pro Bodão? Pra mim faltam três também. Tem dois. Eu acho que eu sou sete mesmo, mano. Eu tenho certeza que é oito. Que raiz? Aqui é o Whisky Azul. É o Whisky Azul. Ele tá com a arma. Ele tá com a faca. É o Whisky Azul. Tem certeza? O Whisky Azul. Cadê? Onde você tá? Eu tô aqui embaixo. Ele errou a faca. Eu tô aqui na frente da igreja agora. Meu Deus do céu. Eu já vi, eu já vi. Cadê ele? Sabia que era Heitor. Aquele eu dele foi muito suspeito. O que é essa faca passando? Eu só vi a faca passando. Parece uma minhoca. Calma, mano. Eu sou o Oscar. Ai. Mano, o que que foi aquela faca passando a porta, tipo? Eu falei no início. Eu falei bem no início, cara. Eu falei bem no início. Vocês não escutaram. Romeu, ah! Ninguém escutou, mano. Não, o Heitor quase perdeu essa. Eu tava ligando bem pra caralho do nosso tipo de faca. Quase perdeu, mano. É que eu faço isso com ele, mano. Na moral, na hora que o Bodão falou, precisa ter o Heitor, velho. Eu queria ver ele. Heitor, fala eu aí de novo. Foi pelo eu que você descobriu, né, Bodão? Fala eu aí de novo. Foi, foi pelo eu. Gente, já morreu um já, viu? Ih, Rai, só você viu. Já morreu uma Juliette já. Só que é uma Juliette verde, ok? Tá morta, tá morta. E eu sou uma Juliette amarela. Bem amarela, mostarda. É o november cor de alguma coisa. Certeza? É o november cor de alguma coisa. É o cor de nada. É, tem uma Juliette morta aqui. Tem sangue nas costas, mas isso é sinal de alguma coisa? Eu não sei, acho que não, velho. É, é. Tenho certeza que é o november. Você tem certeza de quantos porcento de certeza? Ai, vai, o meu... 100% 100% disse ele. É, mas só dá pra ter 100% de certeza. Juliette ou Japa, então, esse aqui? Sou eu. Mano, é o mesmo... É a mesma cor, japonês. Caralho, o que? É a mesma cor, Stolen? Não. Meu Deus, vem comigo. Vou te pegar pela mão e a gente vai lá, Stolen. Cadê você? Não, não é mesmo. Não é mesmo. Não, eu tô ainda aí agora. A gente vai tirar a prova dos 13. Ai, november! November na casa! Tô falando que é november? November não! Matou errado. Caralho, vai. Ele entrou na frente, porra! Ai, cara... Eu fui... O tiro foi certinho, mas o Stolen tancou o tiro! Como é que eu vou fazer? Eu acertei o tiro! Mas o Stolen tancou. Eu tô vivo ainda. O problema é que a arma está perdida. Ah, ele tá vindo atrás de mim, tá no labirinto? Eu sou o Juliette Amarelo. Eu sou o Romeu, eu sou o Romeu. Relaxa, não sou eu, não. Não sei, eu já não sei mais quem é. É o november, é o november! É o november, é o november. Como assim sou eu, véi? Tá maluco, mano? Ah, eu não sei quem que você é. Eu sei que é o november. Não, eu não sou o november, mano. Eu sou o Romeu, véi. Ah, você é o Romeu. Pode crer, Marjão. Sim, eu sou o Romeu, caralho. Tô esquecido disso. Então, calma. Ah. Mas o Bodão morreu? Bodão? 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 Morreu. Caralho, o Bodão não fala, mano. A gente tem que ficar junto, Marjão. Ah, eu tô tentando, né, japonês. Onde você tá? Tô na igreja. E você? Eu tô na igreja. Tô na igreja. Olha lá, você viu que o Marjão pegou o item, né? Lá embaixo. Vamos lá? Eu não ouvi nada, não. Como não, véi? Me protege. O que te protege? Você não tem arma? Não, caralho. Falta três itens ainda pra pegar arma. Pode crer. Bom, eu vou lá embaixo. Vamos ver se... Né? Quando eu virei de costas, ele apareceu, mano. Que cagado de merda. Japonês, vai se foder, mano. Mano, eu juro. Você tancou o tiro dele, cara. Ele tava na minha mira. Você entrou. Tadinho. Eu tava correndo, véi. Eu tava correndo dele, véi. Não, eu sei, eu sei. Mas eu juro que eu mirei nele. Mas pegou em você. Mano, na hora do tiro do japonês, eu usei o haki da observação do Luffy. Tá ligado? Do One Piece. Virei pro lado, cuzão. Virei pro lado, assim, ó. Eu juro que se varasse, eu levava os dois, mano. Eu tava do lado. Ok, Juliette, aqui no meio do mapa. Whisky, na verdade. Meu Deus. Aí é bom. Mano, eu sou sete é muito. Muito baixo, eu tava tentando puxar a foca moto. Gente, pra quem não entendeu, é óbvio que eu sabia que era o marginal naquela. Eu só tava falando pra não ficar que, tipo, ninguém fala nada. Porque ele já sabe que eu sou o detetive e eu sei que ele é o murder. É que ali, quando eu virei de costas, ele apareceu, mano. Pariu, mano. É que o Juliette, eu falei, ainda bem que o Rashi falou o nome errado. Vou fingir que não é comigo. É, não, você matou o Juliette, né? É, é que eu só vi o nome popando na minha frente. Meu Deus do céu. Ou sobe ou desce, obrigado. Eu tô tentando subir, pronto. Agora eu desço. As fotos, as melhores. Ou sobe ou desce. Sou eu, quando fica só eu e o marginal, eu quero muito atirar nele, mano. É um ingênuo. Sério? Ah, vai tomar no seu cu,itor. Mano, todas as vezes que só sobra você e o Hayashi, você e o Sosete, você e o Jeff, é sempre você, velho. E você começa a tentar manipular. Falta tantos minutos. Romeu. Não sei o que lá. É, não. Ali eu sabia que era ele. Eu só tava falando pra, tipo, não ficar aquela situação chata. Sim, eu também sabia que você sabia que o outro sabia. Ah, então eu não sabia que você sabia que era eu que eu sabia que era você que eu sabia. É, peraí. Eu sei que você sabia que eu ia. E eu só sei que eu não sabia que porra de uma, não, não. Ah, roubou um item. É o Romeu. É o Romeu. Roubou um item, meu. Ah, eu peguei um item e sou eu, mano. Bom item, safado. Mano, egoísta pra caralho. Falta quatro, mano. Falta quatro. Eu tenho certeza que é o Índia. É o Romeu. Fica ruim, cara. É o Índia. Eu sou o Índia, cala a boca. É o Índia. Eu também acho que é o Índia, velho. Ah é? Por que sou eu? Romeu morreu aqui mano, o Romeu morreu na igreja. Tem um Romeu morto na igreja. Certeza. Absoluta. Eu não vi nada aqui. Tá frente do relógio, tá morto aqui. Ah, vou te mandar real, o índia poderia ter me matado e não quis. Existe mais do que um índia no universo. Mas eu sou ele, não sou dois índias. Não, então é esse aqui então. Então é esse índia aqui. Como? Que sou eu, não fiz nada. Não, calma. Ah, não é não. Não? Não. Aqui, achei. Achei. Tá dentro aqui no relógio. Tá aqui na casa. Vem, vem detetive. Vem, 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 vem. Tô indo, tô indo, tô indo. Cadê galera aí? Tá na casa. Tá aqui mesmo? Ué, não, calma, 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 calma. Sou eu, o Yankee sou eu. Eu tô fazendo a denúncia. Não. Não é possível, tinha alguém ali. Você é o denunciante. Você é o denunciante. Denunciante, é isso aí. Não, tinha alguém aqui velho. Mano, não é possível. Meu chat não viu, não tinha um cara abaixado aqui dentro. Eu preciso de um item, gente. Um item. Gente, sai daí. Vai morrer todo mundo. Mano. Eu preciso de um item. Olha aqui o bravo. O bravo foi o único. Não. O bravo foi o único que não veio. Eu tô procurando um item, falta um pra mim. Zulu, tem um até agora. Ó, esse índia, o Stolen, Stolen, vem cá, vem cá, Stolen. Não, não, não. Olha pra mim. Sou eu. Não chega perto de mim. Relaxa, relaxa. Aquele índia, eu tenho certeza que é o índia branco, velho. O quê? Confia demais que é ele. Ah é? Não, não fiz nada. Eu acho que é o índia também. Você é o quê? Você é o quê? Bata o índia branco. Eu sou o meu. Pode matar o índia branco. Confia, vai ser melhor. Quem é o Yankee? Quem é o Yankee? Você vai ganhar o round. Ó, quem é o Yankee? Quem é o Yankee? Quem acha que é o... O índia é o... É o Marr. Não, o que que é isso? Vai fazer votação. Você é o detetive. Ali, ó. Deixa esse item. Eu tenho certeza que é o índia. Tenho certeza. Não sou eu. Viu? Não sou eu. Não é o Yankee. Não é o Yankee. Calma, calma, calma. Foi eu, carai. Quem que falta? Quem que não tá aqui? Tá todo mundo aqui. Só falta o Marginal. O Zulu também. O Marginal é esse cara aqui. É. É um dos dois. Pode matar o índia. Pode matar o índia. Pode matar. Já pônei. Já pônei. Já pônei. Já pônei. Já pônei. Já pônei. Já se prepara. Ah, eu tô preparado. Caralho, você atirou no que não era o índia. Não, mas então. Eu queria... Era o índia mesmo. Eu não tava com o peso marginal. Não tava com o peso marginal. Entendi. Se eu matar o peso marginal e não era, você atirava no índia. Pô, mano. O bordão reclamou de mim e eu morri em seguida. Eu falei que era o índia. Foi questão de um segundo, velho. Olha que era ele, caralho. Puta que pare. Deixa eu passar na casa aqui, caralho. Eu xinguei. Eu tô que ele pegou meu índio. Ó, a Sierra tá me seguindo muito seguido. Tô com medo do Sierra. Foda-se. Foda-se. O Alfa! Morreu aqui, Alfa! Alfa Rosa. Eu sou o Zulu Rosa. Ele matou alguém que é preto. Eu tô fugindo. Ele tá no subsolo. Oi, marginal. Marginal. Tudo bem? Eu gritando tudo que existe no mundo e o Solset brincando de casinha com o Marginal. Marginal, fala comigo. Marginal? É ele de novo. Mano, é o Marginal trolando, velho. Ele me travou aqui. Eu tô travado, gente. Meu Deus do céu. Peguei um item. Vou ficar aqui até spawnar os cinco itens e te matar, marginal. Meu Deus. Ele tá trolando, velho. Caralho, ó. Alguém vem matar o Marginal aqui. Eu quero sair daqui. Eu tô ficando claustrofobia. Caralho, ele é o detetive ainda. Puta que pariu. Ô, seu inútil. Vai procurar um caralho. Meu Deus. Esse round não é. O Solset só faltou falar onde o Marginal mora na vida real. Por que que você tá me travando, seu retardado? Eu sempre vim procurar a viagem do assassino. Ele tava te protegendo. Ele tava te protegendo. Ele era seu defensor. Ele tava te protegendo. Ele tava te protegendo. Ele tava te protegendo. Porra, vai procurar o assassino, caralho. É o meu detetive. Eu quero estar aqui. Se morreu, eu sou do assunto. Tomar no cubo. Não, não, não. É o animal. Ai. Ih. Tô ali? Ah, é. O Stony gritou, gente. O Stony morreu. Porque você matou, né? É o Hayashi. É o Hayashi, gente. Não tem a dúvida. Entendi. Não tem a dúvida que é o Hayashi. Pode falar. Não sou eu. Eu também acho que é ele, mano. É o Hayashi. Não tem a dúvida, velho. Não tem a dúvida. Esse... Ah, o Stony gritou. Eu acho que é o Heitor. O Heitor tá muito quietinho. Ih, mas não morreu. Aqui, ó. Tango. Calma. Atrás de você, Tango. É um laranja. É um laranja. Tá aqui, ó. No subsolo. É o Mico. Mico. Mico, vai me matar. Eu sou o Zulu Azul. Mico ou Tango? É o Tango, Tango, Tango verde. Eu... Não, cara. Foi isso. Falei que era esse arrombado. O escroto que eu já vi na minha vida. É, tu é lixo. É, tu é lixo. Caraca. Ele matou tudo na casinha, mano. Porra. O escrita é meu nome. Eu olho pra ele e tomo por trás. É, porque eu vi você primeiro e aí atrás de você tava ele. Eu jurava, jurava que era o japonês e ele tava mentindo. Olha, eu não tenho certeza certeza. Não sou eu, mano. Quando eu falo que não sou eu. Mas parece que o Quebec tinha puxado a faca. Mas eu não tenho total certeza disso. É o Zulu. Zulu Verde. Zulu Verde. Zulu Verde na casa. Ele matou o Vitor. Tá correndo. Tá indo pra igreja. Tá indo pra casa. Eu sou o Quebec. Voltou. Voltou pra toca. Voltou pra toca. Tá no quartinho na esquerda. Voltou. Eu sou o 7. Ele tá aqui. Ele tá aqui. Correu. Foi embora. Tá sem faca. Tá sem faca lá no esgoto. A faca dele tá aqui. Caralho. Delícia, mano. Aqui é a comunicação, né, mano. A faca volta... A faca volta... A faca volta... Aqui, ó. Ele quer subir. Eu bloqueei ele no esgoto. Pega ele por baixo. Eu tô sem arma. Três dedos com o barato. Três dedos com o barato. Errei, errei, errei. Vou morrer. Meu Deus, gente. Ele tá sem faca. Como é que quer morrer, velho? Ele tá aqui preso. Ele tá ali embaixo. Ele tentou subir. Eu não deixei. Ai, fodão. Você morreu, velho. Você morreu? Perdeu a arma? Perdeu a arma? Perdeu a arma. Batei João Lee! Batei João Lee! Vagabundo! Eu não acredito que ele fez isso. Vagabundo! 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 Eu não entendi nada. Cara, essa do Bodão foi foda, né, velho? Porra, Bodão! Porra, Bodão! Porra, Bodão! Eu não entendi. Ele errou a faca, mano. Ele errou o tiro, mano. Eu raramente soubeu o tiro. Ele errou o tiro. Ele carregou a arma escolhendo pra minha cara, ao invés de atirar, achando que a faca não ia voltar. É muito burro. Só que a faca voltou bem na hora. E aí eu tirei a faca e dei no bucho dele. Vai lá me matar aqui, quer ver? Ó, Delta, Delta. Oscar, Delta. Oscar, Delta. Oscar, Delta. Aí, é o uniforme aí. Cara, a chance do murder tá aqui é enorme, velho. Delta, Delta. Uniforme, Delta. Delta a faca aí, vamos matar todo mundo. Delta, uniforme. Aqui é meu. Uniforme não, sai daqui, sai daqui. Meu Deus, que... Eu não. Tá confusão aqui. Não quero atender nada não, mano. Não, não vou ficar fechado com você, não. Sete dias. Caralho, vamos casar, mano. Os dois falaram a mesma coisa. Mas é o que ela fala. Você não tá ligado? Ela fala mesmo no jogo? Ela fala... É só você... É só você de telefone. E ela fala... Bodão. Se erra surgiu de onde você erra? Do esgoto? Do seu coração. Nossa. Uniforme, uniforme. Que delícia, coração. Tu morreu, Oscar. Mas é que parece a cabeça da minha ronda. Aquela beijinha é super imagem. Sério? Meu Deus do céu. Coisa horrorosa. Idêntico, velho. Ai, não. Vou morrer aqui. É o papa rosa. O papa rosa vai matar. Oscar, Oscar. Tá suspeito demais. É que até agora eu não consegui nenhum item. Que merda. Eu também não, velho. Eu achei um agora. As chances do murder não consegui. Mano, eu tô desconfiando pra caralho do uniforme, velho. Eu também tô, viu? Falta três itens pra mim, hein. Três itens, velho. Falta cinco pra mim ainda. Eu acho que... Você não pega. Você só avisa onde tá. Sobrevivência de todo mundo. Você morreu, papa. Papa rosa. Entendi. Falta quantos... Ah! Falta quantos vídeos? Acho que é a primeira vez que eu passei no labirinto e não achei nenhum item. O papa rosa passou e tem um x-ray morto. Ele passou no esgoto, foi lá pra igreja e lá na casa tinha um x-ray morto aqui. Na onde? Tem um x-ray morto bem aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Não, não. Mano, eu nem vim daqui, ó. Vim da porra do labirinto. Acabei de falar que eu vim do labirinto, eu nem passei por dentro da casa. Mas eu passei pelo labirinto agora, então quer dizer que você tá mentindo. Não, agora. Eu passei pelo labirinto faz tempo já, pô. Acabei de falar agora. Vou dizendo, relaxa. Quem que é o Oscar? Oscar? Não sei. Pega esse item. Pega esse item. Falta dois itens. Eu tenho nenhum. Eu também não tenho. Falta dois. Falta dois. Ah, deixa o oitor pegar. Falta um. Falta um. Falta um agora. Passa o labirinto. Passa o labirinto. A gente tá no banheirinho aqui. Ah, mano. Vocês vão me matar, velho. A gente tá no banheirinho. Como é que nós vamos te matar? Eu e só segue aqui. Ah, sim. Um segura e o outro me esfaqueia, entendeu? Entendi. Quem é esse aqui? Cheguei, cheguei. Cheguei, cheguei. Pega aí dentro do banheiro aí, ó. Tá lá dentro. Vai lá, vai lá. Aê, boa. Ah, você ia me matar, né? Cê é o mesmo. Não ia. Cê acha que eu ia te matar? Marginal, volta aqui. Cê ia te matar, né? Cê ia te matar, né? Aí é o Marginal, cara. É o Marginal, não é possível. Não ia, mano. Não ia. Eu teria matado. Eu tenho matado, tá? Tá falando demais o Marginal, na minha opinião. Aham. O Marginal tá muito suspeito. Eu sempre falo. Sempre falo. Ó, Marginal, tem mais um item aqui fora, ó. Pega o itemzinho ali pra você, vai? É tolerado aí, meu. Peguei. Preciso de mais dois. Pode coqueir. Tá, ô... Ô, Bodão. Cê tem... Ah, achei que tinha arma, mano. Tá, eu preciso de mais dois itens. Preciso de mais dois itens. Rola aí seus scrolls aí pra saber se vocês estão com arma, caralho. É sempre possível. Pode ter passado por um coto de vega, porra. Falta quatro detetive ali. O que que é o Fierro? O que que é o Fierro? Não, não. Eu sou o Fierro. Eu sou o Fierro. Ah, tá. Você ou o Fierro? Você ou o Fierro? Cadê o... Cadê o... Cadê o Hayashi? É verdade. Não, eu tô aqui. Não tô aí no labirinto. Ah, tem um item aqui. Ah, não, não tem. É só o brilho. Onde é que cê tá? Eu tô na igreja. Qual? A gente tá na igreja, seu mentiroso do caralho. Olha aqui. Olha pra trás então aqui. Que eu tô aqui ou não tô aqui? Tá com sangue nas costas. O que? Que sangue nas costas? Cadê? Não tem sangue. Tá, peraí. Tá com sangue nas costas? Não tá não. Minhas costas tem sangue? Olha o mapa... O que 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 é isso? Isso aí significa alguma coisa? O mapa da igreja gera sangue no corpo. Sempre quando o murder mata, fica sangue no corpo dele, tá? O mapa da igreja é o único que tem. Aham. Não, não. Tá acontecendo isso no outro mapa. Tá acontecendo isso no outro mapa. Eu vou saber. Eu não consigo nem ver minha própria skin, porra. Eu quero ver minha própria skin, porra. O mapa de mim não foi engraçado, não. Pra mim não foi engraçado. Pra mim não foi engraçado. Lá no servidor o Shinx botou um comando pra desativar o sangue. a galera, o sangue sai de tudo. Você pode botar até mais 16. O jogo na Mixer que não dá problema. É um... Como é que você falou? É um plugin que você falou? É um comando. Um comando. Ah, depois... Mas isso aí, quer dizer, na época que a gente jogava não tinha isso de ficar ensanguentado. Ah, eu tenho dois ainda. Hayashi, quantos itens pra você pegar arma? Faltam dois. Pra mim falta um. Ué, não faltava um só, japonês? Você tinha falado que faltava um. Eu acabei de achar um. Não falei nada, você tá viajando. Olha o marginal, o marginal adora botar palavras na minha boca, né, marginal? Ah, beleza, beleza. Se alguém achar item, avisa que o Hayashi vai lá pegar. Falta dois. Aqui, aqui, óbvio. Falta um, falta um. Aqui, achei um. Aqui, na fonte, vem pra fonte. Na fonte, volta, volta comigo. Você tá dando muita chance pra bala. Eu não tô não, mano. Eu só quero que ele pegue o item pra provar que ele é grande. Aqui, na fonte, ele pega o item, pega o item. Ué, não tá pegando, gente. Mentira, não tá pegando, é foda. Não, não dá. Esse bagulho das costas é muito zoado, porra. Todo mundo já sabia que era eu. Vai tomar no cu. Isso não tinha. Era isso que eu tava tava pegando. Só tinha, não tinha, não tinha. Aconteceu, tipo, uns quatro, cinco dias, tá ligado? Atrás. Aí você tem que botar esse comando pra desabilitar, tá ligado? Você não manja o comando, então? Não, eu tenho o link aqui, se você quiser olhar, tá ligado? Mas, assim, eu não sei o... Acho que o comando todo mundo tem que colocar, tá ligado? Não é o cara que abraçava. É, não, porque isso aí estraga o modo, se tiver essa porra, tá ligado? Sim, sim, estraga. Eu tava achando que esse sangue era quando a gente voltava do esgoto, não tem um corpo ensanguentado ali em cima. Ah, sim, sim. Fica parada aí, quem subiu aí, que é Beck? Fica parada aí. É, não, não tem sangue, não. Quem é o Charlie Azul? Quem é o Charlie Azul? Eu não, nunca teve esse comando. A não ser que... Eu sou o Charlie Azul. Beleza. Tinha e a gente nunca tinha visto, mas... Eu nunca vi. Nossa, eu acho que era o velho dele. Caralho, mano, tô dando mó ilusão, velho. Eu tava pegando o item mesmo, gente. Já tava com o 9, eu acho. Eu já tinha muito item, velho. Aô, procura quem é o A1. Aia, 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 aia. Tá vindo, tá vindo. Mano, ô, Charlie, Charlie, ô, 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 ô. Parou, Ian, parou, parou, Ian. Ah, tá, beleza. Relaxa aí, né? Sai daqui, Tango. É. E é ordem, mano. Charlie, quantos itens faltam pra você? O meu falta 4 ainda. Peguei só 1. Eu tô perseguindo o Marder aqui. Aqui atrás, Charlie, volta. Olha o Marder. Quem é o Tango? Eu sou o Tango. Cadê? Ah, tem um item aqui. Vamos lá, olha o Marginal na sua cara. Correu o Alph, hein. Eu tô achando que é o Charlie. E eu tô seguindo ele. Nossa, tá tendo uma perseguição tripla. É, então. Eu tô perseguindo o detetive. Ô, Charlie, parou, desculpe de mim, mano. Quero esperar se faltar dois itenzinhos pra você, velho. Olha o Alph fazendo o meu atendimento. Ah, é, tá aí dentro de escondimento. Eu tô escondidinho, tô escondidinho. Tá escondidinho. Para de me seguir, eu tô pegando meus itens. Então, eu tô pegando dois. E a gente tem dois amados. Isso é um zagueiro do estouro. Isso é um zagueiro do estouro. Isso é um zagueiro do estouro. Para de me seguir a foda. Não pega, não pega. Não pega, não pega, não pega. Ah, ele tem mais uma de três. Beleza. Agora vai... Ah, ele morreu. Ah, o Tango. Falei que não era eu. Eu dei o headshot nele, não morreu. Quem que é? O Tango? Meu... Falei que não era ele. Tá aqui na igreja, na igreja, na igreja. Vai me matar. Eu sou o Quebec Azul. Tá morto, Heitor? Heitor? Eu sou o detetive, eu sou o detetive. Vai todo mundo para a igreja. Vem todo mundo. Chega aí, chega aí. Vamos fazer mais um morto e vivo aqui. Chega lá. Encosta lá na parede do piano. Não se mata quem for morto, hein? Calma aí. Eu vou provar essa teoria de novo. Ela não foi e não deu certo outra vez. Não, já deu certo várias vezes, japonês. É que você não lembra, velho. Mas já deu certo várias vezes. Todo mundo fica alinhado lá na parede. Lá no fundo. Falta mais um, acho. Sou eu, tô chegando. Alinhado. Vai lá. Vai lá aquilo. Vai lá aquilo. Sai de cima aí, caralho. Tô alinhado aí. Tô não? Não tem como... Não, você tá em cima de alguém. Alguém tá em cima de alguém. Pronto, vai. Ah não, eu tô muito prejudicado aqui. Eu tô preso, ó. Eu não consigo sair. Calma aí. Vou trocar de posição. O Norga vai morrer. Sabe como é que funciona? Ó, fica... Vai ser João Mandô. Ô, vocês são gordos, hein? João Mandô. Você sabe como funciona, né? Ah. Eu sei. Não, o Heitor tá mutado. Tá mutado, pera aí. Deixa ele voltar. Eu tô, é? É, agora você tá de boa. Eu achei que eu não tava não, né? Ou seja, eu desmutei, agradeci a Donei e te mutei de novo, de burro. Ó, João Mandô, Heitor. Só pode obedecer a minha ordem se eu falar João Mandô antes da frase. Se você errar, você vai ter que tomar tiro e vai morrer. A teoria é... O Murder tá tão preocupado pensando quando vai matar todo mundo, que ele vai errar. Ele vai ser o primeiro a errar. Essa é a teoria. Essa teoria que nunca vira prática, nunca dá certo. Nunca deu certo. Eu lembro que você fez o meu servidor lá e morreu todo mundo. Hoje mais cedo ele fez e morreu ele, morreu quase todo mundo, hein? Vamos lá. Ó, tem alguém que tá muito aceleradinho aqui, ó. É, João Mandô, todo mundo ficar parado. Começando agora. João Mandô, quem se mexer, morre. João Mandô, todo mundo agar pra trás. Seu João, você não tá com a arma na mão, viu, seu João? João Mandô, todo mundo ficar quieto. Se você não me der a ordem. Não me der a esporro. João Mandô, todo mundo agachar. João Mandô, todo mundo levantar. Todo mundo agachar. Sempre dá errado, Marginal. Sempre dá errado. Calma, 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 calma. Volta lá, volta lá, volta lá. Quem que fez errado? Volta lá aquilo. Morreu dois. Volta lá, volta lá. Claro que não, eu tô vivo, animal. Volta lá, você me matou e tô. Animal. Você me matou, você me matou. Eu não acredito. Ô, mas tem dois mortos, como é que tem... Ah, não, esse aqui é sem cabeça. Mano, eu não tenho essa gente, o cara não vai obedecer não, não viaja. Volta lá, você volta. Vai lá também, Juliette. Vai pra lá, vai pra lá. Tá, vai pra lá. Não, eu sou... Eu era do dia, pô. Não, eu vou pra lá, eu vou pra lá, eu vou pra lá. Vai. João Mandô... Olhar pra esquerda. Ixi, o Sossete não sabe bem o que é direita e esquerda. Cuidado. Ele esperou o pessoal fazer, hein. Eu não erro isso nunca, eu não erro isso nunca. Eu também, você nunca vai me pegar. O Sossete vai atirando mais de novo. João Mandô pular. Agachar. Ah! Olha lá, olha lá, olha lá. Ô, Osbu, pera aí, pera aí. Aqui é o Kilo. Agora já era, filho. Ele não vai me pegar, ele não vai me pegar porque eu sou esperto aqui, ó. Eu sou esperto, eu vou correr pra caralho, vai. Tô, nossa, viajando agora. Falou pra vocês. Mano, eu tô cego, eu tô cego, véi. Eu falei, vou ficar nesse tempo de brincadeira há quanto tempo? Pra sair fumaça é foda, né? É, que pariu, gente. É, foi quase, vai. Pegaram a arma, pegaram a arma. Pegamos. Tá. Quem que era você mesmo? É, deu o Kilo! É o Kilo! Socorro! É o Kilo! Nossa, que tiraço! Mano, se eu tirasse a faga na mão, eu não ia se ligar que eu tava no bolado dele. Nunca dá certo. Que eu errei, você tá louco? Eu não errei nada não, filho. Você matou outro. Quem eu matei? Quem eu matei? Não! Eu morri pro murder. Eu morri, eu errei. Eu morri pro murder. Eu peguei a arma quando o Stoli matou o Bodão, mas aí eu morri pra facada. Não deu tempo de recarregar. Mas a... Então foi o Bodão e o Heitor que erraram, é isso? Acho que sim. Ah, o seu 7 tava full concentrado pra não errar. Ele era o murder? Se ele errasse, tava fudido. Ele tava fudido, velho. Eu quase errei, velho. Foi quase que eu apertei contra, velho. É difícil, mano. É, é difícil. Ai! Todo mundo agacha, ó. É, porque eu não consigo subir. Ah, tá. Caralho, mano. Se um dia o japonês falou murder e eu fizer essa parada do detetive, você cai, viu, japonês? Você cai. Você vai tremer na base. Ah, mentira, mano. É só o semblante, velho. Ih, o japonês morreu. Acredo. É só o semblante, velho. Caralho, tá tão rápido assim, provavelmente é o Heitor, velho. É só o Heitor que tira a faca e já sai matando. Ó, o Heitor ali. Né, Heitor? Heitor já morreu também? Não é possível. Ih! Quem tá vivo? Quem tá vivo? Eu tô vivo. Eu tô vivo. Bodão. Só sério, tá vivo? É o Mico, Mico! Ó, Mico. Ah, meu Deus do céu, mano. Você não tá com arma não, Stolen? Eu tô, mano, mas... Porra. Tá, eu soltando o coordenado aqui, tá? Então tá você vivo. Cala a boca. O B inteiro tá aí. Ele não tá falando nada. Não sou eu. Eu sei que tava no telhado agora. Sei que tava no telhado? Não, não era eu. Não era eu. Ué? Tá, sou eu que tô no telhado. Ah, você que tá no telhado. Aham, sei. Caralho, esse cara não acredita em mim agora. Tem o cara me seguindo aqui. Sai daqui, eu tô. Lixo, é você sim. Só tem você vivo, seu merda. Cala a boca. Mata ele, murder. Mata ele pra provar aqui na sua mula. Seu merda. Foi mal, tinha que repetir. Só tem esse tipo... Você é vivo, seu merda. Que pariu, mano. Caralho, Stolen. Para de ser burro, véi. Tem mais um cara com nós, véi. Não tem condição de ter mais um cara vivo, mano. Claro que tem, mano. Eu já vi corpo pra caralho, mano. Ai, é o tango lixo, babaca. Tango lixo, babaca. É o tango lixo, babaca. Que puta, mano. É o tango lixo, babaca. O original ainda não sabe que tem outro tango. Essa é a questão. É o Stolen. É o Stolen. Você não vai me pegar mais, Stolen? Ah, o mico vermelho aqui, seu otário. Eu tô sem arma, viu, seu trouxa. Isso que é ali que você matou alguém com a arma, né? Então, pera. Isso, vou procurar lá embaixo. Beleza. Desci mais rápido do que a tartaruga. Achei que não me deu, não. Meu Deus, mano. Deu pra ver muito, deu pra ver. Quem que era? Quem que era? Quem que era? O Eitor não falou um A nessa porra do jogo. Mano, eu tava descendo pro esgoto. Você viu o Nick, mano. Exato. Marginal ser tango também foi a melhor coisa ever, velho. O marginal o quê? Você ser tango, porque ele matou um tango e se disfarçou de tango. É, mano. E você não sabia que tinha outro. Ah. É, quando ele falou eu sou o tango, eu achei que era o marginal, velho. Meu Deus. Ah, ninguém percebeu ainda por cima. É brincadeira o negócio desse. Você morreu o Oscar? Zulu, Zulu. Não, não. Zulu. Mas o marginal me pega muito isso, mano. Caralho, tá muito quieto. É o importante. Porra, mas se fudeu, mano. Um pouco, né? Um pouco. Porra, muito azar. Como é que eu tô andando? Quando o cara vem por trás, me matou, na outra foi pela frema, foi virando o corner. É um péssimo mesmo. Arrombado. O pior é que se eu falasse alguma coisa naquela hora, você falaria certamente. Tá, mano, toda vez que eu passo no esgoto, toda vez que eu passo no esgoto, eu vejo a textura bugada. Eu acho muito estranho, velho. Ó, tem um copo aqui, eu acho que eu vi o cara. Tá aqui na casinha. O nome do copo é Bystander? Que porra é essa? Ah, tá, isso é do jogo mesmo, do mapa ali. Tu morreu o Oscar. Não, tô de boa, eu tô Bystander, caralho. Juliette! Acabei de descer ali do labirinto, acabei de descer do labirinto. E aí, Juliette? Joga as tranças, Juliette. Aí! Tem o Ita aqui? Não, aqui em cima também tem. Não, não tem não. E tudo, tá viu? Caralho, todo mundo quer ficar perto da árvore aqui, sai daqui. E tudo? Eu tenho que me acostumar com o murder de novo, cara. Quando o personagem agacha, apareceu e tá tua faca. É estranho, né? Eita, o Charlie tá morto aqui, é o que o Azag falou. Tem que se acostumar em ser o murder de novo? É. Entendi. Não, pra vocês se acostumarem, eu matei todo mundo. Peraí, eu tô assustando. OSCAR! Ó! Oscar, hein? Oscar? Oscar! Escutaram o Oscar também, né? Beleza. O Raias tá mudíssimo, por quê, Raias? É verdade. Ah, deve tá beitando. Mas que o japonês morreu? Ele pode tá beitando, né? Eu confio o leito, sempre. O índia rosa. Valeu, galinho. É que nem onde ele morreu, né, mano? Deixa eu ver se eu acho um corpo aqui. Dá uma olhada aí, dá uma olhada aí. Só morreu o índia rosa. Não é não. Ah, ele morreu aqui embaixo. É o Oscar, né? É o lixo. Ih, mas não morreu. Mas, mais. Aqui embaixo, onde o corpo só tá aqui na frente da... 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 Da casinha. Uai. Iiii... Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O Stolen fala demais. Ai, droga, é o Stolen. Não! Não! Boa! Que puta puta! O mano, o vinho do Sol 7 foi até inesperado. Ah, foi inesperadíssima, né? Caralho. Mano, se eu não tivesse puxado, eu tava com outra roupa, nem ia acontecer nada, não ia me atirar, mano. Mano, eu nem escutei o som da bala, mano. Só o cara... Mano, as duas últimas que eu morri, eu não consegui nem falar, cara. Eu morri no início, cara. A gente quer murder, a gente quer sim, mano. Mas sim, eu sempre respeito, mas é que foi muito rápido. Sem matar, só moça aí, velho. Ah, chegou o murder aí pra te matar. Vou te matar, vou te matar, vai. Vai lá, mata lá, mata lá, X-ray, vai lá, eu deixo, vai lá, lá. Não vou contar pra ninguém, vai. Mano, que veio da merda. É o Charlie, o Charlie, mata lá, mata lá, velho. Não, eu acho que é o Vitor. Olha o Goff aí, chega no barro. É, chegou, atende o telefone, Vitor. Atende aí. Alô? Nossa, a casa tá cheia, gente. Cara, deixa eu passar aqui, por favor. Obrigado. E ali na TV também? Deixa eu passar, Charlie? Deixa eu passar aqui, Charlie? Caralho, o Vitor me deu um olhar 43, muito 43. Mas eu não quero proteção, eu quero ir embora. Você quer ir embora? Você tem que ir abaixar três vezes e dar uma volta. Dá uma voltinha. Tá passada, vai lá. Obrigado. Ah, vai, vai, o Vitor, vem, o Vitor. É o Vitor. Ele é ro... Ele é marro... Meu Deus. Tá armado? Aí, não! Meu Deus. Ele matou quem que você matou? Eu matou quem que você matou, Vitor. Eu matou quem é que você matou? Eu matou quem é que você matou, Vitor. Meu Deus. Caralho, Vitor. Cara, Vitor. Eu tenho saído da última vez e eu não tinha visto todo mundo, velho. Mas tem que olhar o nome, Vitor. Mas a sua cor batia, mano. Eu não vou tirar, velho. A cor batia. Mano, eu nem era... Nem o nome parecido, velho. Nem o nome era parecido. O nome eu nem vi, eu vi depois que eu morri. Ah, eu não vi o que mais tem, eu não é muito burro, mano. Ai, Ciarra, você morreu, Ciarra. Sai daqui, Ciarra, sai daqui. Relaxa, relaxa. Não vem comigo, não. Eu não tô com arma. Eu não tô com arma, relaxa, mano. Sai daqui, Ciarra. Sai daqui, Ciarra. Não, mas tô, né, cara. Ciarra, Ciarra. Exaltado. Exaltadíssimo. Não, não quero ninguém perto de mim, não. Não quero ninguém perto de mim. Sai daqui. Ah, não tem item aqui, mano. Caralho. Depois dessa, vamos no TTP? Vamos no TTP? Vamos, vamos. Vamos, vamos. A joga muito, o Murder. Pode que essa eu não sou o Murder, né, Murder? Exatamente, a gente podia ir mais uma, pelo menos, Marginal. Eu não sou o Murder, né? A gente podia ir mais uma pra eu ter chance de ser o Murder. Eu acho que o Rayach é o Murder. O Rayach é o Murder. Entendi, sempre que eu falo que eu não sou, eu não sou, porra. Eu não conheço. Ai! 100% me indica. É verdade. Pergunta pro Marginal. Você morreu ao Zulu, hein? Eu não acredito nessa regrinha aí, não. Ah, entendi. Você acreditava até agora. O cara fala que você morreu e diz que não é a regrinha. Não, peraí, o quê? Não, sou eu que você encontrou e quase matou, mas não fui eu que fiz nada. Sim, porque falaram que era o Zulu. Você não é o Zulu? Olha errado. Ah, eu sou o Zulu. Quem falou que é o Zulu? Eu encontrei o Heitor agora e ele falou, olha o Zulu aqui. Ué, foi muito bom o que falou, ué. O quê? Eu tô dando um tiro pra você ficar esperto, mano. É o Heitor, mano. Falta três itens, três itens, três itens, três. Se eu pegar o item, eu tiro pra cima. Pra mim, faltam três também. Faltam três, né, japonês? Três. Três itens. Tá bom. Olha, eu sou o Sierra, Sierra Azul. Mas só falta três itens, né? Três, três reais. Ih, Quebec, Quebec não, desculpa, Quebec. O que é o Sierra Azul? Sou eu, sou eu, sou eu, desculpa. Ah, tá, tá, tá. Eu achei que você tava com a faca, mano. Você tava com a faca. Tá, matei. Aê. Eu tinha esquecido. Por que que você me matou? Caralho, é ele mesmo. Por que eu grito que era o Zulu, velho? Porra, você tava lá embaixo com o... Eu gritei que era o Zulu. Você acha que eu não vou te pegar? Eu avisei, cara. A regra foi quebrada. Eu jurava que não era ele, mano. Eu tava até pra curar o outro. Ah, agora você é o Murder, bom. Ah, porque você é o Murder, é isso. É, mano. Não, não. Não sou eu. É o Marginal, é o Marginal, com certeza. Cara, eu tô falando que sou eu, velho. Como assim? Certeza que é o Marginal. Véi, só mais uma só pra finalizar. Não foi o que o japonês falou que era pra ser mais uma? Qual o seu nick, Marginal? Não, não. Não, não, não. Não, 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 não. O Stolen gritou o quê? O Stolen morreu e gritou. E o Charlie. O Botão gritou Charlie. O Stolen morreu também. O Nick é diferente. Charlie, Charlie, está aqui embaixo na casa. Charlie, Rosa. Tá vindo atrás de mim, muita vontade de mamar. Tá mesmo, tá mesmo. De mamar? De mamar. Tá vindo atrás de mim, muita vontade de mamar. Muita vontade de mamar. Cadê onde ele está? Ele está aqui no labirinto, no labirinto. O cara é um fantasma, né? Que vontade de mamar. Eu estou vivo. Meu Deus, por que você voltou pra ele? Por que você voltou pra ele? Aqui, aqui, aqui. Eu acentei no palmo e fiquei me assustando. Ai, caralho. Japonês, pra encerrar essa coisa bonita, é eu e você. Vamos fazer um duelo? Um duelo? Vamos. Duelo mexicano. Não confia nele, mano. Não confia nele. Não confia nele. Você vai confiar em mim ou não vai? Não confia. Claro que não. Ué, mano, duelo mexicano, eu vou ter sem a arma. Tipo, na mão. Eu vou sem a arma na mão. Ah, não, duelo mexicano é aquele que encosta as costas e aí fica de costas e aí... Não. Você tem... Você tem uma arma. Não. Você tem uma arma também, ó. Ela é branca, mas você tem. Sim, mas... Tô te vendo já. Você atira bala, eu atiro nada. Tá, vamos fazer o duelo. Cadê você? Vem pra igreja. Tá, eu vou aparecer sem a faca na mão. Você vai ser muito cuzão sem me matar. Tá bom, eu vou ficar sem a arma também. Beleza. Você tá no meio da igreja? Exato. Eu tô aqui. Aí. Sem a arma. Sem a arma. Ó, no tapete vermelho, pra ficar bonito. Não, mas na real agora eu vou fazer de verdade. Eu brinco nas últimas vezes, mas eu vou fazer de verdade. Eu vou ficar quieto, eu tô morto, né? Você tá morto. Tá bom. Vamos só assistir. Corre pipoca aí. Mano, eu juro que é mais sagrado. Eu quero duelar contra o japonês com a arma branca e ele com a arma normal de bala, pra eu dar na cara dele, pra ele ver que eu sou melhor que ele no SPS. Entendi, entendi. Cinco passos, japonês. Cinco passos. Cinco passos. Sem olhar pro outro. Senhora, pô, de costas, cinco passos, a gente vai, a gente vira. Você tem que virar primeiro, então, com uma prova de confiança. Então vai. Mas, ó. Vira de costas pra... Ele é um lixo. Ele é um lixo. Você é um bosta, Marginal. Eu não ia te matar, Marginal. Eu não ia te matar. Eu acho que tem que ir mais uma, gente. Não, não. Pior que eu não ia te matar. Eu ia puxar a arma, mas eu não ia te matar. Aqui, vai preparar o TT, né? Bora, bora. Tem cinco minutinhos pra ir no banheiro, tomar uma água, comer um flemes. Beleza. Já volto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.